De volta com Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez e está participando com a gente através das redes sociais. Hoje, Toninho Tostes, o apresentador do Saldo Extra, está aqui com a gente respondendo as nossas perguntas. A juventude quer saber como é que eu posso lidar com a crise financeira, como é que eu posso poupar, onde eu posso investir, como é que é? Eu sempre, eu vou conseguir ter dinheiro no bolso, mesmo o país falando aí de crise financeira, como é que é? É o que a gente está conversando aqui e qual é a importância do jovem discutir e também trabalhar com as finanças, né? A gente está discutindo isso aqui também no Conexão, você está convidado. Mas antes, né, Chapolin, sempre aqui no Conexão tem aquele quadro especial. Com certeza, né? Hoje é o de passagem, mas antes do de passagem tem a nossa participação aí, a participação da galera, né? Tem até uma pergunta a respeito aí de viagem com o nosso quadro. Daqui a pouco a gente faz para o Pastor Toninho. Mas antes disso, quero mandar um abraço para a galera, Bianca, que está participando com a gente. O Pascoal JP, ele está perguntando como é que foi o resultado do Anjos em Ação ontem. Foi muito bom, resultado positivo, né, Pastor? Excepcional. Saldo Extra. Excepcional. Missão cumprida. Amém. A missão do nosso Anjos em Ação, ela foi cumprida quando o programa encerrou. O nosso grande desafio era realizar o programa, era contar as histórias de vidas transformadas, existia um todo uma atividade muito complexa aqui dentro, a Novo Tempo, muitos vídeos, muitos testemunhos, muitas pessoas cantando, enfim, muito louvor, muita gratidão e aquela ansiedade natural. Então, quando terminou o programa, eu disse assim, missão cumprida. E é claro, o objetivo maior era celebrar a Deus as bênçãos recebidas, compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso lado e as doações fizeram parte do processo. Eu já tinha dito para todos aqui dentro, independente do número de pessoas que doassem, a missão do Anjos em Ação seria cumprida ao realizar o programa. Satisfação total, alegria total. Muito bom, muito bom. E eu quero mandar um último abraço aqui para a Suzana Almeida. Ela fala o seguinte, amo muito o programa, amo também o Pastor Antônio Tostes, assiste sempre o programa Saldo Extra, viu? Um grande abraço, Suzana Almeida. E a gente vai agora com o Peter Eric Júnior ver um pouquinho mais do De Passagem. Roda o VT. E aí, galera do Conexão Jovem, tudo bem? Eu sou o Eric Goldschmidt e hoje o nosso De Passagem vai tirar uma dúvida que muitas pessoas têm na hora de planejar a sua viagem, que é ir de avião, carro ou ônibus. Se a sua viagem é longa, o seu destino é longe, você vai ter que enfrentar muitos dias de estrada, sempre faça a opção do avião, sempre compre essa opção independente do preço. Agora, se você está pensando em viajar aqui dentro do Brasil, se você está optando em viajar dentro do seu estado, tome cuidado porque às vezes as passagens aéreas saem mais baratas que as passagens de ônibus, isso é verdade. Eu estava pesquisando outro dia uma passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, que demora cinco horas e estava saindo por em torno de R$ 150, quase R$ 200 e de volta. De avião estava a mesma coisa, só que o avião demora 40 minutos, ou seja, o seu custo-benefício é muito melhor lá pelo alto. Bom, se você está planejando dirigir o seu carro, ir viajar com o seu carro, planeje sua viagem muito bem. Confira mais de duas vezes todo o trajeto no mapa, quais estradas são asfaltadas, aonde tem posto de gasolina, se acontecer alguma coisa, aonde você pode dormir no meio do caminho e não se programe para fazer viagens muito longas, como dirigir 900 ou 800 quilômetros de uma vez. Isso é loucura, você não aproveita a viagem, se cansa mais e acaba estragando a viagem de todo mundo, ficando dentro do carro apertadinho todo esse tempo. Se você vai viajar de carro, o ideal é você fazer uma viagem sossegada e tranquila, parando aonde você quer. Se você, por exemplo, vai fazer uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro com o seu carro, se programe para fazer duas paradas no meio do caminho e conhecer alguns locais. Por que não? Todo lugar tem alguma coisa para você conhecer. Se você quiser mais dicas de viagem, entre no site do Viaje Comigo, www.viagecomigo.tour.br. Nós nos vemos numa próxima de passagem. Tchau! Valeu, Eric! Um abraço para vocês e para toda a sua família, tá bom? Olha só, pastor, tem uma pergunta aqui. Não, na verdade não é uma pergunta. A Gabriela lá, participando com a gente aqui, ela fala o seguinte, meu, um abraço para a gente, olha só. Tiago, manda um abraço para mim, na Bahia. Ela mora lá na Bahia, eu não sei a cidade porque ela não falou. Ela manda um cheiro para vocês. Um cheiro! Um cheiro para vocês, meu, gostou. Um cheiro para vocês aí. Um cheiro para os nossos amigos baianos que sempre participam aqui, né? Sempre participando com a gente. E ela fala o seguinte, amo esse programa lindo, parabéns, me ajuda bastante, viu? Um grande abraço para você, Gabriela. Participa com a gente, diz aí qual que é a sua cidade. Agora, pastor Toninho, muita gente gosta de viajar. E a gente sempre tem dicas bacanas aqui com o Eric e dicas que nos ajudam a economizar. Mas nesse momento de crise, é possível viajar assim mesmo? Tem gente que fala, ah, viajar é muito caro, ir para a Europa é muito caro, ir para outro país é muito caro. Como que é? Dá mesmo para viajar? Dá para viajar. A recomendação agora é evitar viagens ao exterior. Porque o dólar subiu muito e o euro também subiu muito. A libra também. Então, é o momento de valorizar aqui a nossa terra. E existem lindos lugares aqui no Brasil que nós podemos viajar e pagar com o realzinho que nós recebemos. Porque realmente fazer a conversão para o dólar agora não é um momento muito apropriado. A dica que eu quero deixar para os nossos jovens, aqueles que gostam de viajar, a palavra-chave é planejamento. Faça com bastante antecedência. Onde você quer ir? Quais os custos com essa viagem? Quantos dias você vai ficar? Quanto vai gastar com o hotel? Faça com base nas informações de hoje. Se você fosse fazer a viagem hoje, quanto gastaria? A partir do momento que tem este orçamento dessa viagem, faça um planejamento. Daqui a três anos, custa, vamos imaginar, seis mil reais. Economize dois mil reais por ano. Abra uma poupança, vai deixando essa economia para que pague tudo à vista, consiga bons descontos. E evita voltar da viagem com aquele trauma de ter que pagar as contas depois. É possível viajar? É. O conselho é viajar aqui por perto e tem muito lugar legal para passear aqui no Brasil. Essa dica, pastor, de não deixar nada para pagar depois é essencial. Eu fiz uma viagem uma vez e eu falei, eu não vou gastar nada no cartão de crédito. Até porque o IOF vai até aumentar agora também, é uma nova lei, né? Que está para ser aprovada. E eu voltei da viagem e só gastei aquilo que eu tinha reservado na minha conta corrente mesmo, com o meu cartão de débito. Então, voltei sem nenhuma dívida, a melhor coisa. Até porque quando você volta, tem contas a pagar, tem um monte de coisa que você vai ter que resolver. É verdade. Bom, daqui a pouco, já que você citou o cartão de crédito, daqui a pouquinho vou pedir para o Toninho aqui falar um pouquinho do cartão. Se ele é vilão ou se ele é mocinho, né? Bom, a gente está com a participação agora da Evelyn. A Evelyn, ela está através do Skype. Você já me ouve, Evelyn? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Tá bom. Evelyn, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você e o dinheiro não tinham uma amizade muito bacana aí não, né? É. Comigo aconteceu o seguinte. Quando eu vim para a faculdade, teve um período que estava ficando muito pesado para os meus pais pagarem. Aí, beleza, para ajudar eles, eu peguei e consegui um emprego. Só que quando eu consegui um emprego, o emprego ele não estava conseguindo suprir todas as minhas necessidades e quando eu, eu não tinha coragem de chegar e falar para os meus pais assim, ah, estava precisando que me mandasse um pouquinho a mais, precisava, não tinha coragem de falar para eles porque eu sabia da situação deles, que não dava para mandar muito mais. Aí, quando eu via, eu estava pegando um pouquinho no banco ali, cem reais aqui, mais cinquentinha ali, daí eu tinha o cartão de crédito, não era muito bom para a minha situação também. Quando eu vi, eu já estava no vermelho, não muito fundo, mas já estava um pouquinho não muito legal assim. E aí, como é que você saiu dessa? Bom, teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha e com o meu chefe e eu tinha trocado de emprego, fui para um emprego que eu estava ganhando um pouquinho mais, só que mesmo assim eu já estava pagando o que eu tinha acumulado antes. E meu chefe falou assim que teve uma frase que mudou a vida dele quando ele era jovem, que a frase é a seguinte, quem vive com cinco reais, vive com cinco mil, vive com cinquenta mil. Quem não vive com cinco reais, não vive com cinco mil, não vive com cinquenta mil. Nossa, na hora que ele falou isso, eu falei assim, meu, se eu não conseguir viver com tanto que eu estou ganhando agora, eu não vou conseguir viver se eu ganhar mais 500 reais, se eu ganhar mais mil reais. Daí, naquele momento, eu decidi fazer algumas mudanças, cortei cartão de crédito, consegui juntar um dinheirinho com os meus pais, paguei o banco e hoje eu consigo viver com tudo com o que eu ganho, consigo guardar um dinheirinho e ainda, eu e uma amiga minha, a gente ainda começou a fazer cupcakes, vende e ainda tem um dinheirinho extra. Bom exemplo, né, Toninho? A Evelyn mandou muito bem aí na prática em lidar com o dinheiro depois dessa queda, né? Eu vou aproveitar que a equipe de produção do Saldo Extra está aqui e fazer um contato com a Evelyn, Evelyn, né? E convidá-la para vir aqui no Saldo Extra, eu vou entrevistá-la e você dar o seu testemunho. O que você acha da ideia? Pode deixar ela certo. Mas olha, ela realmente, ela viveu esses conceitos básicos, ela economiza, ela busca uma renda extra, ela sabe o quanto ela gasta, precisou ali passar por uma dificuldade, mas ela fez da dificuldade um degrau para o seu crescimento profissional, sua vida financeira. Obrigado pelo seu exemplo, seu testemunho. Show de bola. Evelyn, você tem alguma pergunta aqui para o Toninho? Ah, não, eu só queria comentar que como ele estava falando antes sobre a questão do desejo ou necessidade, né? Hoje, quando eu tenho vontade de comprar alguma coisa, ou eu ligo para minha mãe ou eu ligo para o meu namorado, eu falo, ó, eu estava muito querendo comprar uma calça, sabe? Será? O que você acha? Deixa eu falar com você antes para ver se eu não vou fazer nenhuma burrada, né? Se eu não vou gastar nenhum dinheiro que eu estou precisando, que eu ia precisar usar. E isso é legal, né? Você, porque às vezes é um impulso, né? É um negócio assim, não, eu preciso comprar. Mas você já conversando com uma pessoa, talvez essa vontade já vai minguando, né? E procure a pessoa certa para ligar, né? É verdade. Procure para aquela pessoa que você sabe que já é mais controlada, aquele que já tem a tendência de ser um pouco mais conservador. Se ligar para a amiga, às vezes ela, não, compra, compra duas, porque está na promoção, daí acaba complicando a vida. Se eu ligar para a minha esposa falando que era trocado de bicicleta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Já vou receber ou não. Evelyn, um beijo para você, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, e aqui no Conexão tem uma matéria especial também. Rafaela Martins foi a campo, a repórter aqui do Conexão, e traz um conteúdo bem legal. Confere aí. Esse papelzinho já encheu em muito o bolso do Rodrigo. Isso porque ele amava usar o cartão de crédito, mas foi assim, usando o Sem Controle, que ele se enforcou financeiramente. Né, Rodrigo? É, foi assim mesmo. A princípio, há um ano atrás, eu comecei a comprar, ia em lojas, via sapatos sociais, que era o que eu gostava muito. E tinha, por exemplo, três modelos e eu estava na dúvida do que levava. Pegava os três e, às vezes, não usava, não acabava usando nem os três. Usava um apenas porque gostava mais. Só que você comprou três sapatos, você precisa comprar três roupas diferentes para você usar com esses sapatos sociais também. E nisso foi acumulando. Você tem o cartão de crédito que facilita a sua vida e, quando você vai ver, você já está numa bola de neve. Infelizmente, ainda não existe uma matéria chamada Educação Financeira nas escolas, que entre mesmo na grade escolar, de forma que eles tenham conhecimento sobre como lidar com o dinheiro. E, por isso, quando eles entram para o mercado de trabalho ou começam a ganhar seu primeiro salário, como estagiário, eles acabam não tendo noção do que fazer com esses recursos. E isso pode ser um grande problema, porque se eles não tiverem já o conhecimento de separar uma parte desses recursos para uma situação de emergência ou para uma poupança, para uma compra de algo no futuro, eles vão passar por uma série de dificuldades ao longo da vida. De acordo com uma pesquisa feita pela Visa, operadora de cartão de crédito, 83% dos jovens brasileiros gastam seu salário logo de cara e 76% deles gostam de fazer compras por impulso. E você, faz parte desse grupo? Bem, hoje o que faz com que os jovens realmente gastem muito mais do que eles ganham, principalmente com relação à questão das amizades, que acabam influenciando o seu poder de compra, porque um quer ter mais do que o outro. Também as próprias propagandas que são voltadas ao consumo, não existe propagandas que ensinam a gente a como investir melhor os nossos recursos, e sim como gastar, como comprar. Todas essas compras que são realizadas sem critério ou sem uma análise prévia, sem destinar o dinheiro de maneira adequada, fazem com que esses jovens acabem se endividando rapidamente. Bem, eu decidi e eu vi que eu precisava mudar quando o meu rendimento na faculdade começou a cair por conta de preocupações externas, que eram as contas. Daí eu fui vendo o que era prioridade na minha vida, o que eu precisava pagar para abater os juros, que eram os mais altos, e com isso fui me organizando até abater toda essa dívida. Mas se a gente quer mudar assim como o Rodrigo, qual é o segredo então? Para o jovem sair desse endividamento, é fundamental que ele coloque todas as suas receitas e despesas na ponta do lápis, e que ele destine ou carimbe o dinheiro para cada uma dessas despesas que ele tem ao longo do mês, para que ele possa fazer ajustes, enxugamentos nesse orçamento, até corte de gastos, para que ele possa se adequar à realidade que ele tem e ao padrão de vida que ele possui. Beleza, ó, todas as matérias que você vê aqui no Conexão, está tudo lá no nosso Facebook e também lá no nosso blog, tá? O Facebook, facebook.com.br, Conexão Jovem Oficial, e o nosso blog, novotempo.com.br, Conexão Jovem. Bom, já que eu estou falando de redes sociais, também tem as redes sociais do saldo extra, né, Toninho? Dá para a galera ir acompanhando ali, você dando dicas, dá para saber bastante coisa ali através das redes sociais. Claro, a equipe de produção aí está antenada, sempre mandando dicas, fazendo os contatos, quem quiser acessar o nosso blog, novotempo.com.br, saldo extra, acompanhar os nossos programas, pode ir lá fazer uma pesquisa, qual é o assunto, o que quer saber sobre casa própria, sobre investimentos, sobre previdência, tem assunto ali para a juventude também. Fica a dica aí de acessar o nosso blog. Tá certo. Bom, o Chapolin também já está vendo o Facebook, tem uma galera aqui participando através do Instagram, que é o nosso perfil, é arroba conexão, aliás, arroba PG Conexão. Toninho, o Douglas Lima, da Silva, ele está perguntando o seguinte, eu faço freelancer, eu faço o famoso bico, né, e eu não tenho um orçamento mensal. Eu gasto o que não tenho, mas eu ainda consigo pagar, não fica aquela bola de neve. Mas como é que eu posso trabalhar se eu não tenho um orçamento, né? Como é que eu posso lidar com as minhas despesas se eu não tenho um orçamento fixo? Um orçamento ele precisa ter, o que ele não tem é uma renda fixa. Ele pode ter um orçamento fixo. O que ele está dizendo é que ele não tem uma renda fixa. Então, o conselho que eu vou dar agora é para ele e para todos os autônomos, profissionais liberais, que tem a chamada renda variável. Às vezes tem serviço, às vezes não tem serviço. Se nós já mencionamos aqui, né, Bianca, a necessidade de ter uma reserva, aqueles que têm vínculo empregatício, que já têm um salário ali fixo todo mês, que dirá aqueles que não têm? Então, aqueles que têm uma renda variável, ele deve fazer o seu orçamento, tomando como base a renda média mensal, ele pode fazer essa média levando em consideração um ano de serviço, seis meses de serviço, essa é a média que eu recebo. Com base nessa média, ele vai fazer, então, o seu orçamento. Ele pode e deve ter orçamento. Aliás, orçamento é fundamental, porque no orçamento eu vou dizer onde eu vou gastar o meu salário e qual é o limite desse gasto. E esse orçamento deve ficar um pouquinho abaixo da minha renda média. Só que o que acontece? Em alguns meses, ele vai faturar um pouco mais. Em outros, vai faturar um pouco menos. E aí vem a reserva financeira. Naquele mês que ele faturou um pouco mais, eu disse assim, não, agora eu vou gastar porque eu ganhei mais, eu vou gastar mais. Não coloque lá na poupança. E naquele mês que ele faturar menos, ele retira da poupança. Então, essa reserva, ela será o fator regulador para que ele possa ter, assim, uma renda média mensal que seja compatível com as suas despesas. Então, o conselho é o seguinte, faça o orçamento levando em consideração a média da sua renda e passa a viver de acordo com essa renda média que ele tem, com esse orçamento que ele estabeleceu. E essas variações, ele controla aí com a sua economia, com a sua conta de poupança. Show de bola. Muito bem. E o tempo passa muito rápido aqui, Chapolin. Já acabou o segundo bloco. A gente tem crise de tempo aqui, né? O que tem? A gente não consegue economizar tempo, né? Não. Se desce. É verdade. Chama o intervalo para a gente, Chapolin. Vou chamar, mas eu quero só ler um recadinho aqui antes. A Miriam Maria Costa, ela fala o seguinte, sempre que posso, assisto o Saldo Extra e posso declarar que este programa é excelente. Tem me ajudado muito a controlar os gastos da minha família, os gastos familiar e administrar as finanças da minha microempresa. Parabéns pela pauta de hoje, viu, pastor? Mais uma telespectadora sendo ajudada aí. É isso aí, galera. Fique conectado com a gente. A gente vai para o intervalinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas de finanças para você. Não sai daí.